Um vídeo dos bastidores da gravação do programa Silvio Santos, apresentado atualmente por Patrícia Abravanel, sua filha, está viralizando na web. Ela interrompe a gravação do programa do SBT e começa a pregar para o auditório. É mais incrível! Vocês acham que é legal você virar com Silvio Santos? Sim! Claro que é legal! Mas eu vou falar uma coisa para vocês. Sabe o que é mais legal ainda? Ser filha de Deus! E eu me sinto que é legal você virar que é legal. Imagina ser filha de Deus. E a todos aqueles que aceitam Jesus em seu coração, sabe o que eu já disse? Deus dá o poder. Fala poder. Poder! De sermos chamadas filhas de Deus. Falou poder. Poder! Tem poder em ser filha, não tem? Sim! Eu tenho poder porque eu sou filha do meu pai. Estou aqui porque eu sou filha dele. Não tenho vergonha disso. É verdade ou não é? Sim! Estou aqui porque eu sou herdeira do meu pai, não é? Mas quer saber de quem eu sou filha em primeiro lugar? Sim! Sabe de quem você é filha? Esse é o começo dos bastidores do nosso programa. Com essa nossa apresentadora, a Patrícia Bravanel. É a melhor! Vocês são herdeiras de Deus. Foi herdeiras com Cristo. Vocês sabiam disso? Olha aqui poder. Só que vocês não confluem desse poder. Só que hoje a gente vai se vestir desse poder. Deus ou filha amada vai fazer um programa lindo. Porque a gente tem uma missão. Levar alegria para quem está em casa. Combinado? Sim! Hoje o nosso propósito é esse. Levar o nosso sorriso, a nossa alegria, a nossa graça para quem está em casa. Fechou? Sim! A gente vai precisar muito de vocês hoje, tá? Porque hoje tem famílias aqui que estão se apresentando. E para essas famílias é muito importante ganhar o conflito. É muito importante. O cantor Regis Danese comenta. Patrícia é uma bênção. Ela dá uma palavra de fé, de encorajamento e fala de Jesus antes de todas as gravações. A Patrícia não começa as gravações antes de orar. Mulher de Deus. Inspiração para mim e para todos que a conhecem. Fique à vontade para deixar o seu comentário, like e se inscrever no canal. E nunca se esqueça. Cristão também pensa.